Pronto. Bom dia para todos, né? Para aquele que eu não dei bom dia, já estou dando agora. Bom dia para todos, que tem gente que vai entrando direto, né? O Chile Marinho entrou direto, o Nicolas entrou direto, o Bia entrou direto. Vamos lá, pegue meu caderninho e vamos continuar nossa matéria da aula passada. Sendo que a turma custa demora a entrar e toda hora tem que interromper a matéria, né? É um problema sério. Nós paramos em orações adverbiais, condicionais, não é isso? Deixa eu dividir a minha telinha com vocês aqui. Eu tenho que explicar a matéria, que daqui a pouco a gente está fazendo o teste e não terminamos a matéria. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Pronto. Agora vamos lá, porque eu já deixei pronto. Vamos aumentar a tela. Já colocamos período simples. Vamos ver onde nós paramos para aumentar para vocês. Interessões adverbiais. As adjetivas. As adjetivas. As verbiais. Agora vamos lá. Consecutiva, não colocamos, nem a final. São várias. Causal e condicional. Foi aqui que nós paramos. Vocês colocaram no caderno o exemplo também da condicional? Agora vamos para o seguinte. Hein, Nicolas? Abre o fone para mim. Nós colocamos o exemplo. Já fez o exemplo. Já copiaram o exemplo? Já. Então vamos lá. A próxima terceira. Temporal. Vamos colocar no caderno. Temporal e proporcional. As orações subordinadas adverbiais funcionam como adverbios. Para a circunstância. Vamos colocar três. Temporal. Todo mundo colocando no caderno. Marca o momento em que a ação da oração principal acontece. Depois vamos aprender a dividir as orações. Cada verbo tem que ficar nas orações separadas. Não pode ficar na mesma oração. E nós vamos dividir antes da conjunção. Eu já vou ter até sublinhado aí para vocês a segunda oração. Professora. Oi. Mas é para copiar o que você botou no chat ainda? Não, você já não tem. Você não parou em condicional? Se você parou... Não. Você não copiou nada? Você faltou a aula passada? Eu copiei, mas... A aula passada? É. Dia dezenove. É. Dia dezenove. Segunda-feira. Você é um 21. Você não copiou, não? Não? Viu no seu caderninho. Não sei. Eu não estou achando. Ué, você... Deixa eu ver aqui. É dezenove. Ana Luísa, aquele que é a matéria... Período composto por subordinação. Oração subordinada... Sim. Eu copiei algumas coisas, eu acho. Ana Luísa, você estava presente dia dezenove. Você não copiou tudo, não? Ô, professora, a única coisa que está aqui é... A primeira... A primeira... A primeira coisa que eu copiei foi... O que é período composto, aí tem essa coisa de explicação. Mas depois, não é isso que eu copiei. Você não copiou as anteriores? Você vê se você copiou isso aqui. Vê se você copiou. Logo no título, após o título. Eu acho que não. Você acha, Ana Luísa? E o teu caderno? Não, professora, o caderno está aqui, mas só que eu não estou achando isso. Você não copiou o antroporto, não, Ana Luísa? Vê a data do seu caderno. Eu gosto sempre que bote... Eu não copiei, então, porque a última coisa que tem aqui é o ditado objetivo. Ah, então aproveita e copia. Eu te dou um tempinho rápido. Orações subordinadas adverbiais. Professora, mas também tinha uma coisa que você botou no chat antes de estudar. Ah, é o que eu botei no chat ali. Eu vou... Eu tirei print, aí depois eu vou copiar depois da aula. O que você faz, Aninha? Pegue a aula. Você já pegou a aula passada? Hum? Você não botou a aula? A aula do dia 19? Assiste a aula de novo. Está gravada. Vocês têm a aula gravada para assistirem de novo? Vocês podem entrar lá na... Professora, qualquer coisa, se ela estiver no grupo... Eu dar a sala, eu mando lá no grupo. Aí ela copia. É, deixa eu... Ela vai... Ela tem que achar... Eu já tirei print, depois vou copiar. Você copiou pelo menos a causal e a condicional? Não. Eu lembro desse texto, mas aqui eu não estou achando no meu caderno. Então, você faz... Deixa um espaço. Depois, no final, eu boto para você de novo. Deixa um espaço. Porque na aula gravada, você tem toda a matéria. Por isso, tem que assistir a aula de novo. Quando a gente perde ou não copia, você tem a chance de pegar a aula depois filmada e assistir e colocar no caderno o que foi colocado na tela. Tá? Ó, é tipo de orações subordinadas adverbiais. Então, você copia o que está na tela agora e deixa uma folhinha em branco para o que vem antes. E aí, depois eu dito até para você, para você copiar devagar. Ou você assiste a aula. A aula está sendo gravada, está sendo filmada. Eu tirei o print, depois eu vou copiar, porque eu deixei um espaço. Tá, então deixa espaço e vamos continuar na três. Deixa espaço, folhinha anterior. Eu coloquei umas coisinhas tiradas de outro livro, de uma gramaticazinha que eu tenho. Bem sucinto para vocês e coloquei no chat. Aí você não tem isso aí do chat. E eu acho que na filmagem não entra o chat. Não entra. Por isso que é bom. Agora você vai ter que pegar um caderno emprestado. Porque para poder você... É Luísa, você tem zap? Ó, o Nicolas pode te mandar foto, não pode, Nicolas, pelo zap? Posso. Então. Você tem zap? Aí eu boto aqui o meu número no chat e você copia. Ela copia daqui... Não, eu estou sem celular. Então, ela está sem celular. Tem o Instagram. Face, alguma coisa assim? Eu estou sem celular. Não tem outro aparelho, não? Nenhum, nenhuma outra, tipo, rede social, alguma coisa que eu não posso mandar direto? Ela está sem celular, senão ela entrava num grupo. Ana faz o seguinte, copia da 3 em diante e depois eu boto, deixa uma parte, umas folhinhas vazias, sem nada, e depois eu dito para você, eu coloco na tela para você o início da matéria. Aí depois, Nicola passa o que eu coloquei no chat para vocês copiarem. Começa agora a oração subordinada adverbial. Deixa eu colocar a anterior rapidinho? Ela copia rápido. O professor tinha travado, aí eu tive que ser sem querer. Ah, e agora você está vendo a tela? Agora sim, mas antes estava tudo travado, não estava tão nada. Então, pode ter sido isso. Copia aí o que está na tela agora, que os colegas têm que acabar de copiar o resto. Não, eu tirei print disso. Tirou? Tá, então vamos lá. Então, para o restante, temporal, que é 3, 4, proporcional, que depois eu vou explicar uma a uma. Está na tela. Eu começarei a copiar a continuação da aula do dia 19. Ah, eu botei aqui dia 19 e você estava presente. Copio o que está na tela agora. Não pode ficar sem copiar, não tem matéria de prova, de teste. Professora, eu acho que é porque eu tinha chegado tarde. Você chegou depois, não foi isso? É, mas foi isso. Está aqui, ó. Depois entrou, eu fui numerando até Vitória, depois entrou Júlia, Leilani, Ana Luísa, Leandra, Vitor Costa e Júlia Pacelli. Foi, você chegou mais tarde. Por isso. Depois de vocês que chegou Leandra, Vitor Costa e Júlia, Pacelli. Depois eu coloco a frente, a parte inicial para você. Copia, deixa um espaço, começa a copiar a parte da 3. E tem duas, só duas orações antes dessa, que é o número 1 e 2. Agora eu botei a temporal e botei a proporcional para vocês copiarem no caderno. O nosso livro, ele tem esse assunto, mas é bem sucinto. E nós temos que expandir mais um pouquinho o assunto. O nosso já está no módulo 4. As nossas orações. Nós fizemos a página, foi no dia 7. Fizemos a página 63. Vou ter que sair um pouquinho para autorizar a entrada. Deixa eu só ver aqui. A camílha. E a água. Continuando a tela para vocês. Sublinhe, tá? As orações como estão sublinhadas aqui na nossa telinha. Temporal e proporcional. A temporal, ela marca o momento em que a ação da oração principal acontece. A oração principal, ela não traz a conjunção com ela, como eu coloquei para vocês no chat, para vocês colocarem no caderno. Ela traz o sujeito da oração. A primeira oração, ou a segunda, ou a terceira, a principal, não quer dizer que é sempre a primeira oração. A oração principal é aquela que traz o sujeito da oração com ela. Então, ela pode vir antes da segunda oração, como ela pode vir também depois da segunda oração. Ou no final do período. Para isso, nós temos que fazer a pergunta ao verbo e procurar as nossas conjunções. E as orações subordinadas, elas são diferentes das coordenadas. Nós falamos lá, quando nós começamos as conjunções coordenadas. As coordenadas, elas são independentes. Elas não dependem uma da outra. Elas sobrevivem sozinhas. As subordinadas são o contrário. Elas precisam da segunda oração. Ou a terceira oração precisa da primeira. Para que o contexto seja entendido. Senão, você não consegue entender o que o autor está tentando passar para a gente. Eu vou colocar aqui, ó. Ponto, né? Não coloquei meu ponto. Espera aí, eu vou voltar. Vou diminuir aqui. Só vou diminuir. Vou colocar meu ponto final. Pronto. Vou abrir de novo. Vou aumentar para vocês. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Professora, você falou que vai até o 9, né? Isso daí? É. Nós vamos até a temporada. Até a nona. Não importa a ordem. Mas, vamos... São nove orações consagradas das subordinadas adverbiais, tá? Tem a temporal que está no quadro. Priscila chegou em casa quando amanheceu. Dá ideia de tempo. Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Tempo. É uma adjunta adverbial de tempo. E a proporcional. São ações que, proporcionalmente, algo expresso na oração principal, indicações, tá? Quanto mais você fuma, é uma ação. Mais grave ficará a sua doença. Olha a oração principal aí, ó. Veio como a segunda. Quanto menos trabalho, menos vontade de trabalhar. Menos vontade tenho de trabalhar. A segunda oração que é a principal. Tanto na primeira quanto na segunda, na proporcional. A primeira oração é classificada como oração subordinada adverbial proporcional. A segunda oração é a oração principal. Enquanto nas coordenadas nós recebemos o nome, a oração principal recebe o nome de assindética. E nas orações subordinadas nós recebemos o nome de principal. Tá? Sendo que nas orações coordenadas nós podemos ter várias assindéticas. Nas subordinadas nós só podemos ter uma oração principal. Eu não sei se eu fechar o período, né, como eu fechei aqui. E abrir outro período, continuação, né. Posso mudar? Peraí, professora, eu tô com a peraí. 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 Eu não tenho tempo para se colocar em um cara, né? Nós estamos trabalhando no caderno de ações subordinadas adverbiais. A Camille que chegou para Iago, vai continuar essa aula do dia 19, que é segunda-feira, no caderno, tá? Não esqueçam de sublinhar as orações, tanto temporais quanto proporcionais. Tá bom. Não esqueçam de sublinhar as orações sublinhar as orações sublinhar as orações sublinhar. Posso, gente? Posso, Nicolas? Pode. Quem não conseguiu é só avisar, tá? Abre o fone e avisa. Agora vamos a cinco. Final. Vou diminuir a tela também. Vou pontuar aqui. O pai sempre trabalhou para que os filhos estudem e sentem a primeira fila a fim de que pudesse ver melhor. Pronto. Veja. Como eu havia te falado, a prova não estava fácil. Pronto. Vamos a aumentar a tinta. Vamos a aumentar o que vocês. E depois nós vamos a explicação de uma turma e queremos acompanhar as nossas conjunções, o nosso livro, né? Afinal, indica a finalidade da ação expressa na oração principal. O pai sempre trabalhou para que os filhos estudassem. Qual foi a finalidade que o pai sempre trabalhou? Para que, a fim de que, são conjunções subordinativas finais, tá? O pai sempre trabalhou a fim de que os filhos estudassem. Sentei-me na primeira fila. Qual foi a finalidade para você sentar na primeira fila? Para que eu pudesse ouvir melhor, né? Então, eu sentei na primeira fila a fim de que, para que, pudesse, o sujeito embutido aí ia ouvir melhor. Então, eu sentei-me. A oração principal é o pai sempre trabalhou, sentei-me na primeira fila. As orações a ser classificadas, vai ser sublinhadas, tá? E as conjunções estão em negrito. Então, nós vamos ter que estudar um pouquinho as nossas conjunções, nem que seja uma de cada. Para que a gente possa fazer a troca e sentir. Eu prefiro mais sentir a oração. Então, nós vamos ter que estudar. Sarah Cadela Tceğima e, že tudo lá, vamos ter que estudar. Obrigada. Obrigada. Conformativa. Indica que a ação da oração principal ocorre em conformidade com aquilo ali expresso. Os jogadores procederam segundo o técnico desordenado. Como eu havia te falado, a prova não estava fácil. E eu também posso colocar o como no lugar de segundo. Os jogadores procederam conforme como o técnico desordenado. É só você trocar a conjunção por outra. Soou bem aqui, você conseguiu ouvir com um som maravilhoso e encaixou direitinho. Aí nós temos a classificação das orações. Então, nós vamos ter que, para que, final, quando, temporal, por que, causa. Temos outras também. Conforme, idade, conforme, conformativa. Ou então, o como. Mas eu vou explicar o como quando vocês terminarem. O último exemplo. Como eu havia te falado, a prova não estava fácil. Bem. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Já chegamos na sede? O mal hoje resolveu dormir, hein? Vamos ver se entrou alguém direto. Já, Nicolas? Já terminaram? Acabou, senhor. Terminou não? Está acabando, amor? Não sei se vocês podem ir na área. Não sei se vocês podem ir na área. Não sei se vocês. Pode passar, senhor. Alguém que não tenha terminado, é só avisar, tá? A conformativa, ela indica a ação da oração principal. Ocorre em conformidade com aquilo que ali é expresso. Aí você tem os jogadores que procederam conforme o técnico me ordenara. Conforme eu havia te falado, a prova não estava fácil. Então, encaixou a palavra conforme? Ótimo. Então, nós temos uma conjunção conforme, como, na conformativa. Todas as orações, pelo menos uma conjunção, nós vamos ter que saber, tá? Para que a gente possa trocar sem alterar o sentido da oração. Depois, no chat, eu vou botar uma observação sobre a conjunção como. Ela pode aparecer de três formas. Então, vamos lá. Sete, consecutiva e concessiva. Oito. Mais duas para vocês. Ela está terminando. A consecutiva, ela indica a consequência da ação. É uma causa, né? Expressa na oração principal. Nós vamos sempre trabalhar voltado em cima da oração principal, tá? Suas dívidas eram tantas que vivia nervoso. Aí vamos sempre dividir. Suas dívidas eram tantas. Primeira oração, principal. Segunda oração, eu preciso saber do restante do contexto. Que vivia nervoso. Segunda oração. Oração subordinada adverbial consecutiva. Mas, olha só. As consecutivas, nós vamos ver as conjunções. Eu tenho tantas aqui, ó. Tantas que. Tão que. Ah, isso aí a gente vai observar. Depois nós vamos para o nosso livrinho. Que nossa livrinho, a nossa página do livro, tem as nossas conjunções. Que é a página 65. Mas está bem sucinto. Então, a gente está trabalhando no caderno por causa disso. Boto os dois exemplos. Grifem, tais orações como eu fiz. Vou diminuir aqui a tela para pontuar minha oraçãozinha. Vamos colocar a pontuação. Comecei o dia tão mal que não consegui me encontrar no trabalho. Então, vou exclamar, vou pontuar. Ponto final. Vou botar declarativa. Embora a prova já se faça, eu não ia terminar. Mesmo tendo sido pedagógico planejado, ocorreram, agora foi. Comentando, aqui para vocês. Comentando, aqui. Então, os sete e oito. Consecutiva, concessiva. Então, os sete e oito. Então, os sete e oito. Então, os sete e oito. Consecutiva que indica a consequência da ação. É uma causa expressa na oração principal. Aí você tem suas dívidas. Eram tantos que vivia nervoso. Tem que ter um motivo para você estar nervoso constante. Qual era o motivo? Está expressa na oração principal. É uma consecutiva. Mas não podemos esquecer que as consecutivas eu tenho tanto que, tal, tão que... Vamos ver quem é que está querendo entrar. Um minutinho só, tá? Deixa eu ver. Vitória Gonçalves. Pronto. Voltando. 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 Comecei o dia tão mal que não consegui me concentrar no trabalho. Qual foi a causa que você não conseguiu se concentrar? Por quê? Porque lá na oração principal você está dizendo que eu comecei o dia mal. Então, eu não consegui me concentrar. Então, eu tenho uma causa que está sendo expressa na oração principal, né? Você começou o dia mal. Então, você vai ficar mal o tempo todo, né? Então, a segunda oração, eu digo, uma consequência da ação de começar. Mesmo analisando, a professora, mas olha só, não precisa de tantas e tão, tamanha também, tamanho o quê? Mas eu tenho outros, né? Sua dívida eram tantas, que eu vivia nervoso. Tantas que, tão que, mas eu tenho outras conjunções também que nós vamos dizer daqui a pouco. Nós vamos sempre analisar pelo que a gente pede aqui, ó. É uma consequência, a segunda oração é uma consequência da ação expressa na primeira oração. Que é na principal, não importa onde ela venha. Eu já falei sobre isso. Lembre sempre de ordem inversa. Sempre faça uma perguntinha ao verbo para você localizar o sujeito da oração. Concessiva. Diga uma concessão. Concede uma ideia oposta daquela expressa na oração principal. Cadê a oração principal? Se eu tenho embora, é uma conjunção. Mesmo, é uma conjunção. Então, cadê minha oração principal? Demorei. Quem demorou? Eu. Demorei bastante para terminar. Então, eu quero saber o que é oposto aqui. A segunda oração é essa. Vamos chamar de primeira. A segunda oração é a principal. Então, eu ficaria. Demorei bastante para terminar, embora a prova estivesse fácil. Então, se você demorou muito para terminar e depois você diz... Se você demorou, é porque a prova não estava fácil, estava difícil. E depois você diz que a prova estava fácil, você demora para uma coisa que está difícil. E depois você diz que está fácil. É o oposto, né? Expressa uma oposição, o que foi dito na oração principal. Então, é uma conjunção. Ah, mesmo que tenha sido cauteloso, planejado. Você foi cauteloso, você foi planejado. Agora, cadê a oração principal? Ocorreram vários imprevistos. Então, peraí. Se ocorreram vários imprevistos, eu não poderia ter... Foi cuidadosamente planejado, então não podia ocorrer imprevisto. Se você fez cuidadosamente tudo planejado e bonitinho, é para dar certo. Não poderia ter ocorrido nenhum imprevisto. Então, se ocorreu, é o oposto, né? O que você fez cuidadosamente planejado. Então, nós temos aí uma concessiva, além de nós termos também as nossas conjunções. E muitas vezes você esquece a conjunção. Então, é bom você sentir a oração. Já posso mudar? Sim ou não? É, senhor. Quando puder, você me avisa, Nicolas. Sim. Isso falta pouco agora, né? Vamos lá. Acho que eu vou ter modal para vocês também. Sim. Sim. Por essa matéria no caderno, nós vamos trabalhar só a revisão, tá? Vamos prestar atenção e vamos unir as duas orações. As coordenadas e as subordinadas. Nós já não vamos voltar a escorrer de nada, por favor. Quem disse que eu não vou voltar? Vou sim. Vou trabalhar as duas juntas agora. Quando o Nicolas terminar, me avisa. E aquele que não terminar, deve ser só o Nicolas. Não, professora, deve ser ela voltar? Não terminei. É só abrir o fone. A turma, ela não é pequena, tem muita gente faltando aula, prefere ficar dormindo. Não é certo, não tá certo, tá? O Nicolas, ele tá toda presente. Já, Nicolas? Já, Nicolas? Não, professora, tá na última frase. Não esquece de sublinhar as orações classificadas, não, tá, Nicolas? Não esquece de sublinhar as orações classificadas. Não esquece de sublinhar as orações, não, tá? Não esquece de sublinhar as orações classificadas, não. Não esquece de sublinhar. O� é? Não esquece de님이 sublinhar as orações? Ok, agora vamos colocar, né, está faltando uma oração aí, deixa eu ver, vamos lá, botem a modal para mim, a locativa, mas essas duas vocês vão aprender também, mas a gente não vai usar só as principais, ok? E nós vamos conferir para ver se está faltando alguma. São nove. Está faltando alguma para mim aí. A modal indica um modo expresso na oração, é modo, né, como você se expressa, mas a gente não vai cobrar a modal, por quê? Porque vocês vão ouvir falar futuramente, né, mas a gente sabe que o modal vem de modo. Chegou em casa, ele chegou. Aí sem fazer nenhum barulho, o modo que ele chegou foi em silêncio. Indica um modo expresso na oração principal, ele chegou em casa. Já o modo de chegar, mas como? Sem fazer nenhum barulho, você não tem aí, ó, sem, nós colocamos como conjunção, a criança distraísse, ó, distraía-se com o desenho animado, esse com aí também não é conjunção, é o modo dela distrair, então ela fica distraída com uma novela, com desenho animado, que é um programa chamativo, né? Essa é modal, é de moda, o modo que as pessoas agem ou se expressam. Não tem conjunção definida, tá? Vai pelo contexto. A 10 é o contrário. Mas eu vou conferir para ver se... Oi? São 9 ou 10. São 9 orações. Aqui eu botei 10, eu vou ver qual que tá faltando. Você vai até a 10? Locativa. E eu quero ver qual que tá faltando, que eu não botei. Amor, dá um modo e a locativa é o lugar. Né? Então, de qual foi que eu deixei passar? E foi consecutiva, eu botei conformativa, condicional, concessiva. Pra comparativa, quer apostar? Não botei a comparativa pra vocês. Vamos ver se eu botei mais adiante, mas acho que não botei não. E se eu botei a comparativa na 11? Aí, fecha a 9 certinho. Tirando a modal e a locativa. Não botei se eu botei. Não esqueça a comparativa, não. É porque eu fiz aqui nesse palponte, eu fiz substantivas, eu fiz as adjetivas, eu fiz as reduzidas. Mas, há um tempo atrás, há anos atrás, o oitavo ano trabalhava com todas as orações. Oitavo e nono. O nono fazia a revisão do oitavo. De todas as orações, porque também trabalha em orações no ensino médio. É uma matéria que é de oitavo, nono, primeiro e segundo, terceiro ano do ensino médio. Sendo que... Eu fiz logo o completo. Mas, os livros tiraram as adjetivas e as substantivas, devido a ficar uma carga de fato. Muito pesada para o oitavo ano. Muitas orações, era muita coisa para uma cabecinha só. Não dava para você conseguir digerir isso tudo. Então, foi feita uma pesquisa, né? E colocaram só as coordenadas para vocês e as adverbiais, né? Que já são puxadas. E deixaram para o nono, além de vocês terem que trabalhar com todas, mas vocês já aprenderam duas. Você vai aprender, vai acrescentar as reduzidas, né? Que é gerúndio, infinitivo e participio. Vão acrescentar as substantivas, que é toda a nossa função sintática. Por isso que fica pesado. É oração objetiva direta, objetiva indireta, subjetiva, que é sujeito. Predicativa, que é o predicado. E é muita completiva nominal, que é o complemento nominal. E muita função sintática positiva, que é o aposto. Então, é muita coisa. Aí eu já tinha feito, já fiz completo, né? Mas eu vou até botar minha pontuação aqui nas duas que faltam. Então, só entrou as duas para vocês. As coordenadas e as subordinadas adverbiais. Então, as subordinadas adverbiais são nove. Mas como eu já tinha acrescentado a modal... E... Pronto. E a lucrativa, eu não tirei. É sempre bom o aluno saber, né? Muitas vezes, lá na provinha do vestibular, o professor ano que vem não fala, ou ensino médio também não toca no assunto. Vocês dizem, gente, eu já ouvi falar em modal e lucrativa. Então, a provinha do vestibular pode cair e você já sabe. Então, me indica o modo que é expresso na oração principal. E o sujeito, né? O modo que o sujeito pratica, age na oração principal. E a lucrativa é quando indica o lugar. E também está expresso na oração principal. Quero visitar o lugar, a escola. Você vai morar na casa, ó, lugar, casa, tá? Onde você vai habitar, onde você vai morar. Então, são as fáceis também, não são difíceis. Mas já fica... Não é pra vocês dizerem, não, eu nunca ouvi falar. Pelo menos já ouviram falar. Então, a modal indica o modo de expresso na oração principal. É o modo que você chegou aí em casa, você chegou em casa sem fazer nenhum barulho. A criança, ela está totalmente distraída. E no modo dela, ele está distraído, porque ela estava assistindo um desenho animado. A locativa, você vai visitar. Que lugar? A escola. Olha onde aí, né? A junta verbal de lugar. Você vai morar na casa. Eu digo assim, na casa de quem? Onde há um belo jardim. Você vai morar aonde? Na casa, né? Onde tem um belo jardim. Agora eu vou ver aonde, se eu coloquei a comparativa. Acho que está faltando a comparativa, senão eu vou colocar agora. Vamos ver. Quando terminar, ele me avisem, por favor. Professora, você vai botar mais um? Oi, irmã. Você vai colocar mais um? Eu vou ver a comparativa. Vou ver se eu botei no 11. Vamos ver se eu botei no 11 a comparativa. Vamos ver se eu botei no 11 a comparativa. Vamos ver se eu terminar, se me avisa. Já terminei. Ótimo, pode copiar. Dá tempo. Bom, vamos ver se eu botei a comparativa. Senão eu vou botar agora, tá? Aí eu boto a comparativa agora. Mas eu acho que eu botei na 11. Vamos ver se eu bota aqui. Não sei. Vamos ver se eu botei no 11. A gente tem mais que me avisa. A gente tem mais que me avisa. A gente tem mais que me avisa. Eu falei, não pode faltar a comparativa, como eu já fiz há um bom tempo as minhas orações. E a comparativa. Tirando a modal e tirando... Tirando a modal e tirando a locativa... Chegou nove, certinho. Mas eu acrescentei essas duas só para você ter uma noção. É a última das nossas orações subordinadas adverbiais. Estabelece comparação entre as duas orações para evitar a repetição. É como a omissão do verbo em uma delas. Pode vir com o verbo ou não. É uma comparação. Vocês lembram da figura de linguagem? Vocês lembram? Deixa eu fechar aqui no instantinho. Tem alguém querendo entrar? Deixa eu ver se vai aparecer. Acho que não, né? Acho que não tem ninguém querendo entrar, não. Já entraram. Acho que a Leandra já entrou. Deixa eu ver se já colocou ela em sala para mim. Mas eu deixo nem mais. Entrou, Senhor. A comparativa, ela estabelece uma comparação entre as duas orações para evitar a repetição. É como a omissão do verbo, tá? Não quer dizer que ele vai... A comparativa sempre vai vir sem um verbo na segunda oração. Espécie é uma. É tempo composto. Tempo composto, período composto. Então, nós precisamos o quê? Ele sempre se comportou com um cavaleiro. Está omisso o verbo. Não quer dizer que vai vir sempre esse senão, hein? Ele tem estudado com um obstinado. Estuda. É comparação. Ele está comparando ele com um cavaleiro. Está comparando ele com um obstinado. Então, eu posso dar outros exemplos também que nós temos aqui no nosso livrinho, né? Depois eu vou aprender com vocês. Essa é uma contarativa. Eu também vou colocar uma fórmula aqui no chat de vocês para vocês não esquecerem mais. Posso botar até aqui, ó. Uma fórmula para ser memorizada. Então, vamos lá. Uma fórmula para ser memorizada. Uma fórmula para ser memorizada. Uma fórmula para ser memorizada. Ele sempre se comportou tal qual um cavaleiro. Ele tem estudado com um obstinado. Estuda. Ele tem estudado com um obstinado. Estuda. Então, ele tem estudado com um obstinado. Ele sempre se comportou tal qual se comporta um cavaleiro. Então, isso é o verbo comportar na primeira. E estudado. No caso do verbo estudar, na segunda. Então, vamos lá. Agora aqui embaixo de comparativa, deixa eu ver se vocês terminaram. Já terminaram? Sim ou não? Eu acabei. Então eu vou fechar aqui, para quem já terminou, vocês vão ficar com a tela menor, porque eu vou digitar algo para vocês colocarem aí, tá? Coloquem para mim aqui embaixo, nessa telinha aqui, só vou diminuir só. Vamos colocar aqui, nesse pedacinho aqui embaixo, assim, oração, vocês estão vendo, estou compartilhando. Subordinada, é uma formulazinha que vocês vão gravar. A de verbal, tá? Agora eu vou tirar aqui, eu não quero mais, vou colocar a fórmula. Vamos botar. Fórmula para memorizar. Ok? Dois pontos. Vou até colocar em negrito. Ok. Agora eu vou colocar aqui embaixo. Olha, eu tenho seis orações. Eu vim botar umas seis pequenininhas. Deixa eu ver se eu consigo colocar, não vou conseguir colocar em cima, não. Deixa eu botar as letrinhas primeiro. F. P. Depois eu vou dizer para vocês o que significa. E T. Só que aqui eu vou botar um seis pequenininho. Pequenininho mesmo. Vamos botar um nove. Vamos ver se eu consigo botar em nove. Seis, estou muito pequenininho, só que eu quero até em cima. Vamos ver se eu consigo botar aqui. Vou aumentar mais um pouquinho. Vou botar em dez. Vamos lá. Seis. Está só muito lá em cima. Eu queria um seis mais abaixo. Vamos ver. Muito grande. O que eu tenho antes. Tá, bota um seisinho aí para mim. Pronto. C. C. Tá, deixa eu até salvar aqui. Pronto. Agora eu vou aumentar a tela e vou explicar essa forma. Vamos aumentar. E já salvo direto. É só colocar aí para mim. Não, não quero nada aqui não. É só aumentar a telinha para vocês. Eu vou explicar essa fórmula para vocês, que vocês vão memorizar, tá? Coração subordinada de verbal, fórmula para memorizar. C6 significa que nós temos seis orações com a letra C. Nós temos causal, comparativa, concessiva, conformativa, consecutiva e comparativa. Seis. Seis orações subordinadas adverbiais com a letra C. Temos uma com F, que é a final, oração subordinada adverbial final. Temos uma com P, que é oração subordinada adverbial proporcional. E temos uma com T, que é uma oração subordinada adverbial temporal. Então, eu tenho uma final, uma proporcional e uma temporal. E com o C, eu tenho seis orações. Quais são as seis? Causa, causal, conformativa, consecutiva, concessiva. Tem mais, condicional e comparativa. Seis orações com o C. É essa fórmula aqui que vocês vão ter que memorizar. E você memorizando essa fórmula, você sabe que final é a fim de que, para que. Proporcional, à medida que, a proporção que. Temporal, quando você fala em tempo, quando. E as seis orações que eu tenho com você? Aí que eu tenho que estudar as seis. Uma é comparação, a outra é causa, a outra é concessão, a outra é conformidade. A outra é uma condição. E tem outras, né? Que nós vamos ver agora de novo. Bote essa fórmula, eu não quero ir em vocês. Eu botei aqui agora. E tem mais um detalhe importante que eu quero colocar também no caderno de vocês. Mas eu vou botar lá no chat. Professor, a gente vai usar o livro hoje, né? Vamos, agora. Pronto, já copiaram, bonitinho? Aqui, isso aqui não, isso aqui é outra coisa. Mas eu vou tirar, interromper aqui. Tá? Interrompendo vocês. Pronto. Sarah entrou, né? E eu não vi. Já interrompi. Agora, vocês vão perguntar. Não está adiando ainda, mas eu vou digitar no chat aqui para vocês. Já tem exercício. E vamos para o livro um pouquinho. Deixa eu ver aqui quem mais entrou. Bia, né? Beatriz. E vamos rever todas as orações. Leilani. Agora, bota uma observação no chat para mim. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Gente, estão chegando muito tarde na aula. Aí vocês perdem o início da aula, o início da matéria. Eu não tenho como ficar colocando. Vocês vão ter que assistir a aula gravada depois, tá? Peguem a aulinha e assistem de novo. Porque o pessoal que chegou atrasado ficou sem a matéria. Bom, agora lá no chat, lá, eu vou colocar assim uma observação para vocês. Poderia colocar ali no Põe o Ponte também. Depois eu boto ali e já fica para outra turma. Observação. Não é porque que não saiu. Observação. Está para vocês. É, Bia, você já entrou há tempo. Mas é porque eu saio da tela. Quando eu abro, eu boto para apresentar para vocês. Eu não, eu vejo, fico na janelinha. Mas eu não vejo quem entra. Então, quando você traz som aqui, eu diminui a tela. E ia direto lá. Mas eu acho que Gilberto já está colocando na sala direto para mim. Gilberto colocou direto. Tá? Porque senão eu teria que interromper a tela. E tem que interromper a tela para poder ir na principal. Clicar para que o pessoal entrar. E muitas vezes não dá tempo. Aí dá como se estivesse assim. Poxa, eu estou pedindo para entrar, mas a professora negou. Não, não negou, não. É que até sair da tela, né, de apresentação. E pegar o início da aula, a tela principal, demora um pouquinho. E muitas vezes, né, o mito é que é a entrada que tira. Aí, eu acredito que ele tenha colocado isso direto para mim, como botou outras pessoas também. Tá? Então, vamos lá. Então, eu já botei a fórmula para vocês memorizarem, né. Nós temos seis orações com C, uma com F, uma com P e uma com T. Dá nove certinho. Sem incluir, né, a locativa, no caso, e a modal. Sem incluir as duas, tá? Então, fica essa fórmula aí que é a principal para a gente. São nove orações. Agora, eu vou colocar no chat aqui uma observação para vocês. O uso do como. O como, ele tem três funções. O como, ele pode ser uma causa, ele pode ser uma conformidade, ele pode ser uma comparação. Só assim. Nós temos três classificações para o como, tá? Não confunda como com como. Como é preposição. Como é conjunção. Então, eu vou colocar para vocês aí, só um pedacinho até que eu fiz aqui, separei, para colocar, ó. É a conjunção como. A conjunção. Vou botar entre aspas aqui, que eu não tenho como. Como. Você bota grifa, tá? Pode ter mais de uma. Pode ter mais de uma. Classificação. Aparecer de três formas. Quando aparecer a conjunção como, você lembra logo. São três só, hein? Classificação. De acordo com o sentido. De acordo com o sentido. Pronto. Eu coloquei a bota. Agora eu vou botar em sentidos, tá? Como eu não posso colocar em negrito, eu vou colocar um tracinho. Vou botar entre aspas. E até eu vou botar com letra maiúscula não. Mas vou botar como, vou fechar aspas. Igual, tá? Vou botar um sinal de igual a porquê. Porquê junto. Aí eu vou colocar do lado. Conjunção. Conjunção. Coordinada. Pausão. Quando eu posso trocar por porquê. Foi pra vocês. Agora eu vou de novo. Colocar entre aspas também. Fechar. Eu vou colocar o como. Igual. Enem. O dicas, tá? São maravilhosas. Enem. Eu vou colocar do lado conjunção. Nem todo mundo dá essas dicas pra aluno. Conjunção. Subordinada. Vou colocar comparativa. Tem pra vocês. Agora eu vou colocar o terceiro como. Como. Vou fechar de novo. Vou botar igual. Tá? Conforme. E só pode aparecer essas três maneiras. Vou chamar de conjunção. É o mais usado. Conjunção. Subordinada. Informativa. Ok? Agora o ponto final. Os anteriores eu coloquei ponto e vírgula. Pra eu tirar continuidade. Né? Tô mandando uma pausazinha pra botar o outro. Agora não. Agora eu já vou ter o ponto final que encerra. Então nós temos a conjunção como. De três classificações diferentes. Tá? Com três classificações diferentes. Uma ele pode ser causa. Outra ele pode ser uma comparação. E a outra ele pode ser uma conformidade. Uma conformativa. Mas pra isso eu tenho que analisar a oração. Aí se eu dou um... Vou botar até um exemplo aqui, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver. Tá. Vou botar exemplos aqui, ó. Exemplos. Exemplos. Respontos. Vou colocar aqui no caderninho de vocês. Vou colocar. Como houvesse... Primeiro exemplo. Pouca gente. Fírgula. O espetáculo. O espetáculo. Fecha os pernos. Agora vocês vão grifar pra mim. Presta atenção. Vou mandar a oração pra vocês. E vou grifar os verbos primeiro, tá? Como eu não tenho como grifar os verbos, vocês vão grifar pra mim. Vocês vão grifar o verbo haver, que houve a primeira oração. Vão grifar. O segundo verbo foi. Tá? Então eu tenho dois verbos nessa oração. Primeiro verbo, houve. E o segundo, foi. Agora eu vou procurar cadê o sujeito da minha oração. Como houve pouca gente, o espetáculo foi suspenso. Quem foi suspenso? O espetáculo. Então se tinha pouca gente, é porque a parte principal da oração, que era o espetáculo, foi suspenso. Então, o meu sujeito é o espetáculo. Eu vou pegar a primeira oração aqui. Vou colocar a minha primeira oração. Não é o que eu falei agora, tá? Vou colocar a minha primeira. Primeira oração. Eu vou colocar. É a primeira mesmo, na ordem. Como. São dois verbos, eu tenho que ter duas orações. Como houve pouca gente. É a minha primeira oração. Essa oração não é a oração principal. Eu vou chamar de oração. Como eu preciso da segunda oração para entender por que tinha pouca gente, que eu não sei, eu preciso do restante do período da oração para saber por que tinha pouca gente, eu vou chamar de oração subordinada, porque eu preciso da segunda. Então eu vou chamar de oração subordinada. Por quê? Porque vai ser um período composto por subordinação, já que eu preciso da segunda. E vice-versa. Oração subordinada. Agora eu vou classificá-la. Se é subordinada, até agora eu só aprendi adverbial. Então, fala em adverbio. Fala. Como assim? Como houve pouca gente, o espetáculo foi suspenso. Então, fala em tempo, não é isso? É uma oração subordinada adverbial. Então, é um adverbio. Circunstância. Agora, além de falar da circunstância em que eu falei do tempo, que foi suspenso o espetáculo, eu tenho uma conjunção. Eu não posso dizer que é temporal. Eu preciso da conjunção. E a minha conjunção está nessa oração. É a palavra, é a conjunção como. Como eu já sei que a palavra como tem três funções, agora eu preciso saber. Se é uma causa, eu tenho que botar um porquê. Se é uma comparativa, eu tenho que botar que nem. Você está comparando com alguma coisa. E se é uma conformativa, eu tenho que botar um conforme. Então, conforme houve pouca gente, não soou bem. Que nem houve pouca gente, piorou. Porque houve pouca gente, ó. Estou aqui. Porque houve pouca gente, o espetáculo foi suspenso. Então, eu tenho uma causa aí, né? Eu tenho uma causa, um motivo para o espetáculo ser suspenso. Porque tinha pouca gente, não era vantajoso passar um espetáculo para poucas pessoas, para poucas pessoas. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial, causão. Pronto, vou usar uma barra. Agora, eu vou classificar a segunda oração, que eu preciso. Segunda oração. Como o espetáculo é meu sujeito da oração, eu vou chamar de oração principal. É assim que nós vamos trabalhar. Tá? Pronto. Ah, professora, a principal não tem que ser sempre a primeira? Não. Eu falei, ó. Língua portuguesa funciona em ordem inversa. Então, ela pode vir no início, pode vir no meio, como ela pode vir no final da oração. Lembre-se sempre de figuras, né? A figura inversão. E temos outras figuras que eu não botei, o Pérbato, que também é uma inversão mais rúgida, mais agressiva. Trabalhamos com as principais. Então, agora, nós vamos ter também a ordem inversa na classificação das nossas orações. Mas não são todas, tá? A primeira oração pode ser a principal. A segunda pode ser a principal. A terceira pode ser a principal. Então, nós temos a oração principal. Essa é uma oração subordinada adverbial causal. Por quê? Porque eu troquei o com... Vou até botar aqui, ó. Porque não porque. Junto. Agora, eu vou pro segundo exemplo, tá? Vou dar mais um exemplo. Continuando meus exemplos aí, Ana. Vou colocar um outro exemplo aqui. Olha. Eu vou colocar uma outra frase. Vamos colocar o cavalo. Vírgula. Cavalo. Vírgula. Assustado. Vírgula. Corria. Com relâmpago. Bom. Bom. Vou mandar pra vocês. Vocês vão sublinhar os verbos. Ah, vocês sabem. Mas só tem um verbo. Corria. Não se esqueçam. Também trabalhamos com... Lembra-se da metáfora. Palavras subentendidas. Tá? Mas aí, você vê se é palavra subentendida. E metáfora é uma comparação. Existem duas figuras de linguagem. A comparação e metáfora. Uma é comparação nítida. A outra é subentendida. O cavalo assustado corria. O primeiro verbo. Eu preciso de dois. Não vou sobrar com um verbo só. Então, o cavalo assustado corria. Como corre. Como corria. Um relâmpago. Então, o corria está embutido na segunda oração. Então, eu vou colocar aqui. Primeira oração. Tá? Primeira oração. Vou colocar o cavalo. Vírbola. Assustado. Vírbola. Corria. Pronto. Vou botar uma barra. Segunda oração. Deixa eu ver a oração. Não vou classificar ainda, tá? Oração. Vou colocar a segunda oração. Vou botar com um relâmpago. Agora, eu vou abrir um parêntese. Eu vou colocar corria. Então, isso. Pronto. Dividi em oração. Nós vamos usar as barras para dividir a primeira oração da segunda. Professora, como é que a senhora dividiu a primeira? Eu não posso deixar a conjunção dentro da primeira oração. Cada oração é uma oração. Uma depende da outra, sim. Para ser entendida, sim. Mas as conjunções, os verbos têm que ficar em orações diferentes. Então, a primeira oração, o cavalo assustado, corria. Segunda oração, como, perdão, é como, tá? Eu engoliu o oi, como, um relâmpago. Corria. Então, vamos classificar agora a primeira oração. Eu vou classificar de oração. Agora, vamos lá. A primeira oração, quem ficou assustado e quem corria? Era o cavalo. Então, eu vou chamar de oração principal, porque o meu sujeito está na primeira. Oração principal. E a minha segunda oração? Eu vou chamar de oração subordinada. Adverbial. Agora, eu preciso saber se ela é causa, se ela é conformidade ou se ela é uma comparação. Então, vamos lá. Vamos pegar a oração. O cavalo assustado corria que nem... Corria um relâmpago. O cavalo assustado corria porque corria um relâmpago. Porque corria um relâmpago. O cavalo assustado corria conforme corria um relâmpago. Ah, professora, aí... Agora, confundiu. Vamos sentir, então. Agora, eu não sei se é conformidade ou se é uma comparação. Vamos ver se está comparando. Se for comparando, não adianta o conforme encaixar. O conforme encaixou? Encaixou. Mas não me interessa. Tem que sentir a oração toda, tá? Já que eu tenho dúvida. O cavalo assustado corria. Olha, está pegando... Comparando o cavalo, comparando com o relâmpago. Então, mesmo encaixando conforme, não é uma conformidade. Vou sentir pelo contexto todo. Então, é uma comparação. Então, se o cavalo lhe corria como corria um relâmpago, eu estou comparando o cavalo com o relâmpago. Ah, mas encaixou conforme. Não interessa. Mesmo encaixando conforme todo o contexto me dá todos os indícios de uma comparação, então eu vou chamar de oração subordinada, adverbial, comparativa. Então, eu vou ficar que nem. Né? Comparativa. Então, você tem... O cavalo assustado corria que nem corria um relâmpago. Tá? Então, eu tenho uma comparativa. Mesmo encaixando, né? Então, por isso que eu digo, eu prefiro mais sentir a oração. Todas elas eu prefiro sentir para ver a consequência. Para que eu possa classificar corretamente. Agora, eu vou te dar mais um exemplo, que é o terceiro. Tá? Eu vou colocar como. Eu vou colocar aqui entre aspas o como. Vou fechar. Vocês podem sublinhar. Vou colocar como. Minha mãe. Mas eu vou chamar aqui a sua atenção. Previu. Vírgula. Peguei. Resfriado. Bom, vamos dividir agora. A oração tá aí. Primeira oração. Agora eu vou em busca do sujeito da oração, tá? É pra vocês colocarem no caderno. Primeira oração. Como minha mãe previu, peguei um resfriado. Quem pegou um resfriado? Eu. Então, a primeira oração tá depois. A segunda oração é a principal, né? E teria que estar no lugar da oração anterior, mas não está, tá depois, hein? Então, a primeira oração eu vou colocar como minha mãe previu. Segura oração. Tá? Segura oração. Espero que vocês estejam entendendo bem. Vou dividir. Tudo bem explicadinho. Agora eu vou classificar. A primeira oração, eu vou classificar. Oração, eu tenho uma conjunção como, tá? Oração. Como minha mãe previu. Mas ela previu. O que ela previu? Eu tenho que saber. Então, eu preciso de ajuda. Para entender o contexto. Então, eu vou chamar de oração subordinada adverbial. Olha só. Todas as orações subordinadas, elas precisam das demais orações para sobreviverem. As coordenadas não, mas as subordinadas sim. Tanto as subordinadas que você tá aprendendo esse ano, quanto as subordinadas que vocês vão aprendendo e que tem. Tá? Todas elas precisam, sim, de uma outra oração para que você faça entender o que você falou antes. Ou depois, né? Oração subordinada adverbial. Eu tenho um outro como na primeira oração. Agora eu vou jogar um porquê. Você diz expressão, tá? Fala jogar e colocar. Vou colocar um porquê. E vou colocar o que nem. E vou colocar uma conformidade. Primeiro eu vou sentir a oração para saber se eu tô no caminho certo. Como minha mãe previu, eu peguei um resfriado. Tem uma causa? Só se ele tivesse que pegar um bom temporal, uma boa chuva para ficar gripado. Ter tomado um banho frio para ficar gripado, resfriado. Ou ter tomado muito gelado para ficar resfriado. Teria que ter uma causa. Não tem. Mas assim mesmo eu vou botar um porquê. Por que minha mãe previu... Não soou. Não é uma explicação. Mas fez uma previsão. Não tá explicando. Tô fora então de causa. Agora eu vou começar uma comparação. Como minha mãe previu, eu peguei um resfriado. Eu tô comparando alguma coisa? Eu tô comparando minha mãe com alguma coisa? Eu tô comparando o resfriado com alguma coisa? Não. Então eu não tenho comparação. Eu poderia dizer que nem minha mãe previu. Ah, a professora suou. Não é uma comparação. Então eu vou jogar uma conformidade. Conforme minha mãe previu, ela fez uma previsão. Peguei um resfriado. Então conforme minha mãe previu, peguei um resfriado. Aí você não tem uma causa, aí você não tem uma comparação. Então sobrou quem pra gente? O como só tem três funções. Causa, comparação, conformativa, conformidade. Já que não é causa, não é comparação. Então só sobrou conformativa pra gente. Então oração subordinada, adverbial, conformativa. Ok? Essa é a primeira oração. Vou colocar a classificação da segunda oração. Não tem saída. Eu não tenho mais o que classificar. A lipe não tem conjunção na segunda oração. Mas eu posso ter até dez orações pra ser classificada, tá? Mas eu preciso de uma principal. Vou chamar de oração principal. Por quê? Porque meu sujeito, né? Quem é o meu sujeito? É o meu sujeito desde inicial. Eu, embutido no verbo pegar. Então oração principal foi pra vocês. As três classificações do nosso como, né? Eu coloquei pra vocês no chat. Vocês colocarem no caderno. O chat não sai na filmagem, né? A Cailane já falou pra mim que não sai. Mas eu acredito que não sai mesmo. Então tá aí pra vocês o como. Vocês agora já sabem classificar a oração subordinada com a conjunção como, tá? As três classificações pra vocês estão aí. Ainda coloquei, né? O como, o porquê. O como, o que, nem. O como, conformidade. Conforme. Tá? Fechou aí pra vocês. Ainda coloquei os exemplos. Tudo direitinho aí. Agora, fiz isso aqui também. Mas pode esperar um pouquinho. Se der tempo. Vamos pro nosso livrinho aí. Página 63 do nosso livro didático. O Nicolas perguntou. A professora só vai trabalhar com o livro? O Nicolas, esse assunto é tão grande, tão grande, que muitas vezes não dá tempo. Mas como o nosso livro já tá terminando o nosso livro, a gente vai ter tempo de sobra pra terminar ele com calma, tá? Falta muito pouco pra gente terminar. Eu quero saber se a 8.1, já li sim, no dia 7 do 10, aqui 8.1. Eu fiz a página 63 com vocês. Alguém pode me dar um ok aqui no chat agora, já que eu acabei de, já acabei de digitar? Alguém pode me dar um ok? Por favor, gente, abre o fone. Se não queira abrir a câmera, é um direito seu, mas... O fone. Lia? Qual página é o senhor? Página 63. Aqui, a página 63, eu fiz com vocês. Aqui tá 8.1, 7 do 10. A educação ambiental é a chave do futuro, já fiz ali tudo. Fizemos. Fizemos, nós paramos na página, fizemos a 64, paramos na página 65. Coloca a 65 pra mim. Esse eu fiz, acho que a 64 não fiz, não. E não, a 64 não fiz. A 64 você fez, senhor. Fiz, a transitividade, sujeito, objeto, direto, adjunto, dinaminal. Esse, senhor, essa é toda completa aqui. Ah, então eu fiz. Entrou, é só a nossa tabelinha agora de conjunções. Página 65. Página 65, mas... Olha só, vou dar uma lida na 65, tá? Depois a gente vai voltar lá nas tarefas, que eu fiz um exercício pra vocês. Vamos lá. E depois nós vamos trabalhar as duas orações, coordenadas e subordinadas juntas, tá? Não podemos esquecer de sentir a oração. As conjunções subordinativas estabelecem diversas relações de sentido, nas orações e que são empregados. Então, vamos lá. Eu tenho a conjunção subordinativa, relação de sentido, a conjunção, locução conjuntiva e exemplos. As locuções conjuntivas, quando a gente fala em locuções, são duas ou mais palavras, ou preposição embutida, tá? Vem com a preposição embutida ou até a preposição separada. Isso nós chamamos de locuções. Toda vez que eu tenho uma locução, eu tenho uma preposição junto com a palavra. Nós temos a locução, né? A prepositiva, nós temos a distinta de nominal, que é uma locução. Tem o complemento nominal que vem, né? A gente diz que é uma locução também, a comparação de preposição faz complemento nominal. Vamos lá. Causa. É uma causa. Por quê? Pois? Como? Já que? Por isso que? Preste atenção, é muita coisa, a gente não vai gravar, é decorar. Português não se decora. Português a gente aprende. Então você grava uma só. Ah, professora, é a mesma coisa gravar e decorar. Não. Passa a ser automático. Então eu já sei que porquê sempre pode ser uma causa. Mas não vamos confundir que tem o porquê causa e o porquê explicação. Um é coordenado e o outro é subordinado. Como é que eu vou saber quando é o porquê causa, quando o porquê é subordinado ou quando é coordenado? Eu já ensinei isso a vocês. Quando uma oração não precisa da outra, é coordenado. Quando uma precisa da outra para ser entendida, é subordinado. Isso aí é a primeira chave para você saber quem é quem. Quem é coordenado, quem é subordinado. Isso aí eu já falei bem em aulas anteriores. Não tem como esquecer. Então eu vou saber diferenciar sim. Um porquê causa, um porquê é uma explicação. Por que eu vou saber diferenciar? Porque um é coordenado. É a oração coordenada, sinétrica e explicativa. E o outro é uma oração coordenada? Não, subordinada, adverbial, causando. Então você muda aí, ó. Ordenado e subordinado. Agora tem alunos que colocam assim, oração, coordenada, adverbial, causal. Tá errado, gente. Subordinado é subordinado, coordenado é coordenado. Já classificou errado. Já tá com a questão errada. E alunos de oitavo e nono, ensino médio, são danados para trocarem os nomes. São danadinhos mesmo para trocarem os nomes. Aí quando é coordenado, ele bota subordinado. Oração subordinada, adverbial, explicativa. Então, é nesse momento, ah, tá sem atenção. Vamos prestar atenção. Então vamos lá. Então eu tenho o porquê, o como, eu já ensinei a vocês. O porquê e o pois, eu já estou falando na diferença de coordenação para subordinação. E olha só, secou rápido, verbo secar. Porque fez muito sol, verbo fazer. Dois verbos, duas orações. Período o quê? Um posto. Professor, se tiver um verbo só. Período simples. Oração absoluta. O que significa absoluta para você? É coisa única. É alguma coisa que é único para você. Então um verbo só, uma oração única. Não tem classificação. Então é só absoluta. Aí eu tenho aqui, ó. Já expliquei, ó. Por isso. Ah, professora, mas olha. É pois. Por quê? Por isso. Entra nas coordenadas também. Já mostrei a diferença de uma para a outra. Basta gravar o que eu falei. Então nós temos que ver se uma oração precisa da outra. Secou rápido. Aí você me diz assim, mas o que secou rápido? Dois que eu não sei. Então eu preciso de ajuda para saber o que aconteceu. Por que secou rápido alguma coisa? Uma roupa, ou cabelo, um sapato. Eu quero saber por que ele secou tão rápido assim. Porque tinha, né? E fez um sol escaldante. Porque fez muito sol. Então eu já levo muito, isso é muito, uma quantidade muito grande, né? Muito forte. Já levo escaldante. Então eu tenho uma oração subordinada. Porque eu preciso da segunda para entender a primeira. Então eu já tenho uma oração subordinada. Aí eu tenho que classificar. Se eu tenho subordinada e tenho um porquê, um motivo, porque secou rápido, eu já tenho uma causa. Então é simples. É juntar como se fosse um quebra-cabeça. Analisa com calma e vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Se eu preciso da segunda oração, eu tenho adverbial. Eu já aprendi adverbial até agora. Então eu não tenho só adverbial. Eu posso ter uma subordinada. Se eu preciso da segunda oração, eu tenho uma subordinada. Aí sim, eu vou classificar adverbial, porque até agora eu só aprendi as adverbiais. Depois eu vou aprender as demais. Então eu tenho um porquê. Eu tenho uma oração subordinada, adverbial. Só me resta uma causa. Um motivo, uma razão. Então eu tenho uma oração subordinada, adverbial, causão. Tá? Me prestar sempre atenção. Continuando. Concessiva. Ah, eu tenho que gravar uma conjunção concessiva? Então é fácil. Vamos, porque eu não quero achar só ir embora. Mas nós temos várias. Eu não preciso decorar todas. Embora, mesmo que, se bem que, apesar de que. Eu coloquei a definição de concessiva no caderninho de vocês na aula de PowerPoint. Foi mal na prova. O que é concessiva? É o oposto? Foi mal na prova. Ele foi mal, hein? Não foi nada bem. Embora tenha estudado bastante. Olha só. Ele foi mal, mas estudou muito. Eu não gravei as conjunções. Então eu tô vendo pela situação da oração. Então foi mal na prova. Além, né? Vamos ser o oposto. Ele foi mal. A gente vai mal por quê? Porque a gente não estuda. Então ele foi mal, mas ele estudou. Então foi o contrário. Então foi mal na prova. Oração principal. Embora uma conjunção concessiva. Confirma-se, né? Pelo contexto. Embora tenha estudado bastante. Aí eu posso botar. Mesmo que tenha estudado bastante. Se bem que, estudou bastante. Apesar de que, estudou bastante. Então eu tenho uma concessiva, uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Tá? Depois eu vou ensinar vocês a abreviarem. Porque as abreviaturas na língua portuguesa, elas precisam ser obedecidas às normas. Nós temos lá no nosso dicionário, né? No nosso dicionário, nós temos as primeiras. Outros vêm no final, mas o certo vem logo na frente. Algumas palavras, as palavras que nós podemos usar, abreviadas. E vocês podem fazer jus dessas abreviaturas. Tanto que nós vamos, né? Até na provinha, vocês podem fazer jus nas abreviaturas das orações. Mas tem que ser abreviada corretamente, tá? Tem gente que abrevia de qualquer jeito. Joga qualquer abreviação. Ah, porque eu faço isso na internet. Cernete é internet. Caderno é caderno. Língua padrão é língua padrão. Aprendizado da língua portuguesa é aprendizado da língua portuguesa. Não é internet. Não é linguagem que você usa no WhatsApp. É isso que eu sempre falo. A gente tem que aprender a usar toda a linguagem. Né? Você não vai usar a fala que você usa dentro de um maracanã, assistindo o teu time jogar, como sala de aula. Você não vai usar com os teus amigos, né? Uma linguagem padrão, já que a linguagem deles é a linguagem informal, para que você faça ser entendida. Você usa a mesma linguagem dele. Eu tento levar para vocês, para que eu possa ser entendida, a mesma linguagem dos alunos. Não é a gíria. Gíria é permitido para mim, mas contanto que seja dicionarizada. Eu posso usar uma gíria, né? Para que eu chegue até vocês. Mas não dessa palavra tipo, né? Que todo mundo é tipo, tipo. Isso é uma gíria horrível. Eu prefiro uma outra palavra. E só usar a expressão gente, eu já estou falando gíria, né? Porque gente, né? Eu vou usar sempre com verbo na terceira pessoa, do singular, já é uma gíria, né? Então, vamos lá. Nós temos a concessiva. Vamos pegar uma só da concessiva. Uma condicional, que é uma condição. Aí eu posso gravar o C. O C, porque eu posso trocar pelo caso. E pode aparecer o caso, porque eu posso trocar pelo C. São duas conjunções facílimas de você memorizar. Então, você tem C, caso, a não ser que, salvo que. Não adianta eu querer decorar todas as conjunções, porque você esquece. Tudo que se decora, esquece. Então, nós temos que aprender. Eu faço. Verbo fazer. Primeiro, oração. Sujeito, eu. Oração principal. Por quê? Porque eu preciso da segunda oração para saber o que você está fazendo. Você vai fazer o quê? Eu preciso. Então, eu preciso saber a continuação. Mesmo que ela seja a forma mais simples possível, de resposta. Eu faço. Caso você me ajudar. Ou caso você me ajude. Eu faço sim, mas se você me ajudar. Então, a primeira oração, eu faço. Oração principal. Aí eu vou para a segunda oração. Se você me ajudar. Oração subordinada, adverbial, condicional. Porque eu tenho um C aqui. Eu já falei para vocês em aulas passadas. Lá, um pronome apassivador. Um índice de indeterminação do sujeito. Eu falei para vocês que o C tinha o quê? Nove. Não foi isso? Não me engano. Nove funções. Se eu não me engano, eu falei isso para vocês. Então, ele era pronome apassivador. Ele era pronome. Índice de indeterminação do sujeito. Ele pode ser um pronome pessoal do caso reto. Não. Reto não, professora. É oblíquo. E ele pode ser uma conjunção. E tem N funções para ele. O que nós precisamos é diferenciar. Quando eu botei aqui o C com o pronome pessoal do caso reto, para vocês não confundirem. Não pode confundir a função sintática, a função das palavras. A gente tem que fazer com calma. Pensar antes de responder. Tá? Então, vamos lá. Então, ele pode ser um pronome apassivador. Conheça de indeterminação do sujeito. Ele pode ser um pronome pessoal do caso oblíquo. Ele pode ser uma conjunção condicional. E assim nós vamos aprendendo a função do ser. Então, eu faço a oração principal. Caso você me ajudar. Encaixou? Encaixou. Então, eu tenho uma condição aí. Eu só vou fazer se você me ajudar. Então, eu tenho uma oração subordinada, adverbial, condicional. Vocês podem até dividir no livro de vocês. Olha, na causa. Secou rápido. Barra. Bota uma barra. Segunda oração, porque fez muito sol. Depois eu fui para a concessiva. Primeira oração. Foi mal na prova. Puso uma barra. Segunda oração. Embora tenha estudado bastante. Condicional. Eu faço. Podem botar uma barra. Segunda oração, se você me ajudar. Final. Para quê? Afim de quê? Em que finalidade você fez isso? Eu aviso com antecedência. Avisar. O verbo avisar. Eu tenho um para quê. É uma conjunção. Então, já vou cortar minha oração aí. Eu aviso com antecedência. Mas qual é a finalidade que você avisa com antecedência? Para que ninguém esquecesse. Eu já aviso com antecedência para ninguém esquecer. Então, você tem que pegar o que eu avisei e botar em uma agenda. Então, eu posso colocar. Ele avisou com antecedência. Barra. Segunda oração. Para que ninguém esquecesse. A segunda oração é sempre que está com conjunção. Temporal. É tempo. Todo adverbo é uma circunstância. Quando, enquanto, mal, sempre, que, desde que. Mal nasceu. Olha o mal aí, ó. O bebê já conheceu o mar. Quem já conheceu o mar? O bebê. Então, já é a minha oração principal. Está na segunda, né? A segunda oração. O bebê já conheceu o mar. É a oração principal. Então, a oração que eu vou classificar é mal nasceu. Mas, olha só. A palavra mal é um adjetivo, né? Aqui está fazendo função de conjunção. Então, eu vou trocar por outra conjunção para que eu possa ter certeza que esse mal, de fato, é minha conjunção. Então, já que está na listagem temporal, eu vou usar o quando. Quando nasceu. Né? Tempo. Mal nasceu. Tempo. Então, você tem outros. Enquanto, nasceu. Sempre que. Nascer. Ou sempre que. Aí já não vai encaixar direito, né? Você só nasce uma vez. Desde que nasceu. Aí encaixa direitinho. Tempo. Então, você tem um mal nasceu. Então, você tem uma oração subordinada, adverbial, temporal. Você tem uma consecutiva, que é uma consequência. De modo que, de maneira que. Aquela palavrinha tal que, tão que. Mas eu tenho umas duas palavrinhas que entram para vocês também nas consecutivas. De modo que, de maneira que, tal que, tão que. E tem mais umazinha que não está aqui no livro de vocês. É a sorte que. Mas tudo bem. Não preciso colocar todas, né? Então, vamos lá. A consecutiva. Gostei tanto da comida. Oração principal. Segunda oração, que eu vou repetir. Aí você disse, mas a segunda oração começa com o quê? Acho que você esqueceu do tanto que está na primeira. O tanto, o tal que. O tanto e o tal vai vir na primeira oração principal. E a segunda oração só vai me trazer a conjunção que. Ok? Então, a primeira vem tanto e tal. A segunda vem o quê? Agora, quando eu uso a moda que. Vai ser tudo uma oração só. Na segunda que vai ser classificada, tá? Então, vamos lá. Comparativa. É uma comparação. Tal como. Como sozinho. Bem como. Tal qual. É só você sentir o período. Quando você sente que é uma comparação. É uma oração subordinada de verbal. Comparativa. Aí você tem aqui, ó. Esse livro é tão como aquele. Esse livro é tão grosso. Tão grande. Tão pequeno. Como aquele livro é. Como é aquele livro. Também tá omisso. Mas eu posso encontrar o como, tá? Nem tudo comparativo é omissa, não. Conformativa. É uma conformidade. O como tá aqui de novo. Eu posso trocar conforme. Fiz a tarefa como o professor pediu. Fiz a tarefa conforme o professor pediu. Então, olha só. Primeira oração. Fiz a tarefa. Conforme o professor pediu. Segunda oração. É a conformativa. E a última pra gente, que é proporcional. Que já fechou nosso horário. À medida que, ao passo que, quanto mais, mais. Tá? Quanto mais me exercito, mais me sinto feliz. Me sinto bem. Então, olha só. Quanto mais, quanto menos. Quanto mais me exercito, mais me sinto bem. Quem se exercita? Eu. Quem se sente bem? Eu. Então, a primeira oração principal. Quanto mais, me exercito. A oração principal. Segunda oração. O mais vem na segunda. Tá? Vem tanto a conjunção na primeira, quanto mais. O mais que é a minha conjunção. Mas eu preciso de quanto mais, quanto menos, na primeira oração. Quanto mais me exercito, mais me sinto bem. Então, a primeira é proporcional. E a segunda é principal. Gente, eu não vou deixar a tarefa. Pra vocês, porque sábado. Ah, mas sábado eu não vou dar aula pra vocês. Né? Não vou deixar a tarefa. Eu acho que ainda tá precisando, ainda, um pouquinho mais de explicação. Mas eu vou deixar, então, só a página 66 pra vocês, tá? Fica pra casa. A página 66 pra vocês. Ok? Só a 66, porque nós temos aqui uma bateria de orações. Mas temos que tirar as dúvidas primeiro. E bateria de orações adverbiais e coordenadas também. Tá? Então, como eu quero trabalhar um pouco no caderno, fica só a 66 pra vocês. Ok? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Que agora eu tenho que ir lá pra outra turma. Também dar orações. Deixa eu aqui interromper minha... Minha filmagem, enquanto... Tchau. Tchau, meus lindos. Tchau, meus lindos.